Olá a todos. Estamos aqui com um novo trailer da série Meus Irmãos. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Você também pode ser notificado sobre nossos novos vídeos ativando as notificações. A pobreza se tornará tão difícil para Omer e seus irmãos que Omer pegará os ossos dados aos animais do açougueiro e fará chopa em casa. Devido a essas dificuldades, Omer, assim como seu tio Orã, terá que ir ao agiota Typhoon e aceitar a oferta de emprego, como afirmamos e esperávamos há uma semana. Porque, como uma pessoa honesta e honesta, Omer será demitido de seu emprego de vigia de construção, tremendo à meia-noite, sem dormir, por causa da máfia do estacionamento. Neste episódio, o empregador culpará Omer, que foi espancado porque as pessoas estacionaram o carro devido a uma situação que não aconteceu por vontade própria, e ele dirá que você vai causar problemas e demití-lo. Claro, acho que Omer pode planejar-se vingar de quem o derrotou quando for para Typhoon. Porque o trabalho que Typhoon dará é provavelmente um trabalho estilo guarda-costas baseado em bullying, ou seja, força bruta. Todos terão sabido que Akif e Susan foram vistos por jovens na festa surpresa de aniversário. Como visto no trailer, quando Aela conta isso para Rezul, ela tentará encerrar a parceria porque Rezul está muito decepcionada com Susan, que descobre que houve um relacionamento entre Akif e Susan no passado, e ela não confia mais em Akif. No entanto, Akif vai transformar essa situação em uma oportunidade e tentar extrair uma grande quantia de dinheiro da Rezul. Akif e Rezul não serão mais parceiros, mas se tornarão duas pessoas que não se amam, e os conflitos começarão entre eles. Você pode involuntariamente perguntar se a Rezul deixará a série. Embora não haja essa informação por enquanto, é claro que poderia ser. Mesmo que a mentira de Sengol continue, acho que sua família pode entender que ela se lembra de tudo neste episódio. O trailer não foi transmitido na televisão, mas está disponível na internet, amigos. Esta semana, as filmagens duraram até a primeira luz da manhã, até mesmo Sian Sinsek, Ogwakan, compartilhou uma foto do sete às seis da manhã. Na última cena, houve um choque na festa quando Akif disse a Susan você cometeu um erro porque causamos a morte da senhora Atissi e Azi e a gritou, Minha mãe morreu por sua causa? Fez a pergunta. Por esse motivo, Akif e Susan vão superar a primeira surpresa, depois dirão que Atissi sofreu um acidente e descartarão o vento. Há ainda mais informações do que Berk e Aibike sofrerão um acidente antes de chegarem à festa de aniversário, então todas as atenções serão direcionadas para esse lado. Todos ficarão preocupados com a vida de Berk e Aibike e correrão para o hospital. Enquanto isso, Akif e Susan terão a oportunidade de ganhar tempo e, como resultado, Akif fugirá escondendo a verdade sobre a morte de Atissi e Airen com suas famosas mentiras. Provavelmente as palavras de Akif para a Ásia podem ser assim, Minha filha vai dizer que quando o trabalho de limpeza da minha mãe terminar, nosso motorista sofreu um acidente ao deixá-la, então a senhora Susan também está me culpando. Essas situações causarão alguns pontos de interrogação entre os jovens. Akif, por outro lado, ficará bravo com Druk e dirá, você está fazendo uma festa de aniversário em casa, porque não me conta. Claro, uma vez que os sonhos de ficar rico de Gryat serão arruinados, uma discussão séria pode ocorrer entre mãe e filha. Além disso, acho que Fikir e Druk reagirão duramente a Akif por perseguir Susan. Como já disse duas vezes neste episódio, podemos dizer que todos ficamos satisfeitos ao ver que a Ásia não jogou fora os presentes de Druk e o Pinguim. Na verdade, isso foi um sinal para nós de que Druk veria que esses presentes não foram lançados por Ásia nos episódios seguintes. Em outras palavras, se Druk for ao galinheiro para estudar ou para qualquer outro propósito, ele ficará feliz em ver o Pinguim e a foto de lembrança do dia dos namorados. Claro, a continuação da má sorte de Berk foi um desenvolvimento triste. Tanto o divórcio de seus pais quanto a destruição da festa surpresa de aniversário de Akif farão com que o casal Número Aiber fique triste. Aibic tentará apoiar e dar moral a Berk com todas as suas forças. Mas tempos difíceis para Número Aestor e Número Aiber continuarão nos próximos episódios. Por um lado, a Ásia ficará desmoralizado devido à suspeita de que Akif e Susan causaram a morte de Atice, e assim como tudo está melhorando entre Druk e Ásia, desenvolvimentos e derritantes ocorrerão novamente. Mas agora que a Ásia e a Akif sabe bem a diferença entre Atacul e Druk, acho que ela não culpará Druk pelo pai e não o culpará. Mas quando a mãe de Berk se tornar gerente do Ataman College, haverá tristes acontecimentos entre Número Aiber e Fikir. Além disso, quando o Ogulkan Wonder estiver com ela, desta vez, os irmãos Eren terão problemas até dentro de si, infelizmente. Porque, como você pode ver, quando Resul e Ásia assinaram o acordo de divórcio, Ásia havia acrescentado a cláusula de possuir ações e ser gerente do Ataman College. Isso significa que os problemas dos adultos, infelizmente, se tornarão muito visíveis aos olhos dos jovens na faculdade. Francamente, surpreendeu a todos nós que Omer não deu nenhum de seus famosos socos na cena em que foi espancado. Mesmo que tentar ser bom neste mundo seja difícil, os bons vencem no final. Assim como Susana. Desde o início da série, Sussan sempre foi uma garota solitária e não amada. Mas agora podemos dizer que uma jornada irreversível começou entre Omer e Sussan. Porque Sussan se tornou confidente de Omer, manteve seu segredo e o apoiou. Isso significa que em termos de número Sussan, podemos ver que eles são amantes no episódio 42 ou 43. Além disso, foi uma cena muito doce para Sussan se preocupar com Omer. Sussan, que vai ver que Omer está ferido depois de ser espancado, vai cuidar dele cara a cara. Talvez eles nos façam assistir cenas paralelas às primeiras cenas de Melissa com Kadir vestindo-se. Por outro lado, o amor do casal número Arou começou a doer. Sentindo falta de sua maravilhosa riqueza antiga, ela menteu para o Gulkã em vez de dizer que ele estava no café. Ele também ficou com vergonha de apresentar o Gulkã como meu namorado. Esses desenvolvimentos foram os primeiros sinais de separação entre o Gulkã e o Wonder, e haverá mais por vir, infelizmente. Os fãs de número Asdor, por um lado, estão lidando com o problema de Gulkã, que não consegue confessar seu amor por Asia, assim como Tolga disse, até para si mesmo. Por outro lado, um novo perigo começa. Enquanto Druk está com ciúmes da amizade entre Asia e Gulkã, agora uma garota da classe, hoje, tentará ser amiga de Druk. Essas imagens farão com que Asia fique com ciúmes de Druk. Então, para os fãs de número Asdor, podemos dizer que antes que um problema termina, outro começa. Não sei se aqueles que querem estrangular a Kif enquanto assistem ao episódio, mas o homem traiçoeiro a Kif, que repetidamente impediu o amor de número Asdor no passado, agora arruinou uma bela noite para número Aiber. Penso nisso, não conseguimos nem ver as roupas estilosas de Aibica e Berk, que são tão fofas, por causa da obsessão de Akif por Susan. Todos estão perguntando quando o pai de Omer, a Amethil, mas, chegará. Amigos, você pode estar confuso porque vídeos falsos disso são compartilhados em todos os lugares. Eu nunca faria um conteúdo tão falso. Por enquanto, não há informações sobre a vinda do pai de Omer para a série. O roteiro está fluindo, e o elenco da série é bastante grande. Acho que o pai de Omer não virá para esta temporada. Mas se a série continuar para a próxima temporada, quando o cenário ficar mais estreito, o pai de Omer será incluído na série para produzir novas histórias. Como as classificações da série são altas, acho que continuará na próxima temporada. Amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Você pode compartilhar seus pensamentos sobre nossa série conosco na sessão de comentários. Cuide bem de vocês mesmo. Tchau, tchau.